Então a polícia chega em uma periferia, no estado do Rio de Janeiro, quase atropela duas pessoas, diga-se de passagem, negros. O policial desce do volante descontrolado, mira em civis, atira no chão, quase acerta as pessoas, bate no ciclista, que não tem nada a ver, que tá andando um senhor. Ele continua totalmente descontrolado, tem um morador passando na calçada, ele vai apontar a arma pra ele, ele de costas, podia ter tomado um tiro, nem viu. O policial continua descontrolado, porque na construção do inimigo, tudo periférico pode ser um inimigo. Ele aponta a arma pra mais um, pede pra pessoa largar no chão os utensílios, ele pega, é a marmita dele, o trabalhador chuta, joga pro outro lado a marmita. O trabalhador com medo senta, vem um policial um pouco mais calmo, pra tentar uma abordagem um pouco mais tranquila. Ele vai lá ver que não é nada e joga no canto. O estado construiu a figura de um inimigo. Todo morador de periferia, preto, pobre, é um potencial inimigo, até que se prove o contrário. Por isso esses esculachos, por isso tanto sangue, isso tem que acabar. Legenda por Sônia Ruberti